Música Pura espada, será que não sabiam? Que os afronorte nunca iriam 53 43 53 43 Quem pegou ? 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 Essas putas provocaram e não deviam Agora vão sentir o que é o calor do sol Mata, 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 mata Puxa, 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 puxa Não deixa, 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 puxa Mata, 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 mata Não deixa, 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 puxa 50 anos foi o puto que ganhou O puto ganhou, o puto vazou O puto só pensa só em bazar O puto não pensa nem em voltar Fala cena na minha banda E todos os niggas da minha banda Aqueles putos, até na chuco Ele também tá no meu grupo Aquele puto que tava a bailar Ele bailou, ele ganhou Ele vazou sendo estar terminado Preciso dele ir pra no meu grupo 53, 43, 53, 43 Que fez bom, que fez bom, que fez bom, que fez bom Ele aqui foi o primeiro Que fez bom, que fez bom, que fez bom, que fez bom Ele aqui foi o primeiro Ele aqui foi o primeiro Ele aqui foi o primeiro Simplesmente 해, tá... Ah, 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 ah... Lila Edi cao Dazed Daisy Nogue Mostra, 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 mostra Mastem, Mastem Mandaix 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 Yeah, Cresca Cresca E agora? Já sentiram? Já ouviram? Olha só Meus putos Meus putos Meus putos Ha ha Ele acha 53, 43, 53, 43 Canta gol, canta gol, canta gol, canta gol Ele é que foi o primer Canta gol, canta gol, canta gol, canta gol Ele é que foi o primer 53, 43, 53, 43 Canta gol, canta gol, canta gol, canta gol Ele é que foi o primer O primer, o primer Ele é que foi o primer 53, 43, 53, 43 Canta gol, canta gol, canta gol, canta gol Ele é que foi o primer Canta gol, canta gol, canta gol, canta gol Ele é que foi o primer 53, 43, 53, 43 Que pegou, canta gol, canta gol, canta gol Ele é que foi o primer Um primeiro, um primeiro, ele quem foi um primeiro Queге boa, queге boa, que gane boa Um primeiro, um primeiro, ele quem foi um primeiro Ele é que foi o primeiro Ele é que foi o primeiro